Tem uma frase de Santa Tereza, que eu até não sei se eu vou achar aqui, eu acho que vou, porque está num arquivo que eu separei, em função desses almas aqui, e eu vou ler isso aqui, porque ela diz... Ela está falando com as irmãs dela, lá do convento de São José, e ela acaba de dizer para elas que elas devem contradizer a vontade própria em tudo. Porque isso está essencialmente, ela diz, se vocês fizerem isso, em pouco tempo, se não abandonarem a oração, chegareis ao cume da vida espiritual. Mas, diz ela, que grande rigor parece o dizer que não encontremos prazer em nada. Ela está falando prazer corpóreo, e aí tem a ver com a questão da penitença, mas com prazer psíquico também. O prazer, por exemplo, que ela diz para as irmãs, não fiquem aí uma fazendo, vamos dizer assim, com essas conversas que parecem coisa de namorado, uma com a outra. Ah, como eu gosto de você, que... E a outra diz, também, essa nossa vida aqui, você é uma pessoa muito boa, isso também nos dá um prazer. Então, são prazeres psíquicos e prazeres corpóreos. Aí ela diz, isso aí tudo vocês têm que... Claro, ela está falando pra monjas, já no grau bem mais alto de vida espiritual do que nós. Mas, guardadas as proporções, é a mesma coisa. Não se assustem com isso, porque parece um grande rigor, não é isso? Mas é que as pessoas não falam o gosto e o prazer que essa contradição traz consigo. E quantos deleites se ganham com ela, ainda nesta vida. E... Então, a vida natural, vamos chamar assim, é muito boa, de fato. Mas a vida do céu é infinitamente melhor, Sarah. Mas todos, né? Quer dizer, correspondendo para o que você disse. Mas só que nós não percebemos isso, nós não vemos esse ganho, como ela está dizendo. Especialmente no que a tradição chama de via purgativa. Ou a via dos iniciantes. A gente está tão envolvido, assim, a gente está tão tomado pelos nossos maus hábitos, paixões, vícios, né? Que a gente não concebe prazeres, belezas, enfim, realidades mais altas do que essas, porque já são tão boas. Por exemplo, tem pessoas, não é muito o meu caso, mas tem pessoas que gostam muito e é prazeroso. Não é muito o meu caso, não por virtude, não, é por natureza física mesmo. Que ficam, por exemplo, tomando ao sol, num parque, e ali elas têm a sensação de que elas estão no céu. Uma tranquilidade, os passarinhos, e é tudo muito lindo mesmo. Não é à toa que a imagem do paraíso, na Bíblia, é um jardim. Então, todo parque é um... Exceto alguns construídos de cimento, hoje em dia, mas um parque, no sentido próprio da palavra, é uma imagem do paraíso. É um símbolo do paraíso. Mas você não deve confundir o símbolo com o simbolizado. Então, essa paz que te dá, essa sensação agradável na pele, do sol, e etc. O vento batendo, isso tudo é muito prazeroso. Mas se você dedica a sua vida a ficar no parque, curtindo a natureza, os teus deveres, por exemplo, onde é que ficam? Digamos que você é um pai de família, mas você descobre que a melhor coisa do mundo é ficar lá à beira do lago, curtindo a natureza. E aí você abandona, seu espírito está lá passando coisas, mas aqui está muito bom, nem estou ouvindo, porque eles estão em casa. Você começa a viver num mundo abstrato, você recorta a realidade só para aquelas sensações físicas, em última instância, agradáveis, de fato, e esquece de outras dimensões. A gente nem vislumbra essas outras dimensões. Por isso, os exercícios de penitência, que são particularmente sugeridos na quaresma, para nós, é exatamente para que a gente comece a vislumbrar essas realidades mais altas. que só a força a gente faz isso, se a gente deixar a nossa natureza agir só, você só busca o que é gostoso. Aquela frase dos antigos, a regra do ponto possível é foge da dor e busca o prazer. Ponto, não tem mais nada. Então, veja, não estou negando o valor e a própria bondade, de beleza das coisas deste mundo. De maneira nenhuma, e acho que elas têm de ser valorizadas. Mas a gente nunca pode esquecer que elas são símbolos de coisas mais altas. Elas são como que rebatimentos de realidades mais altas. Então, nós temos que usá-las também como uma escada para chegar nessas realidades mais altas. E para eu, por exemplo, vislumbrar o sentido, o sabor de uma maçã, o sentido mais alto disso, eu preciso, de uma certa forma, abandonar a fruição do prazer deste sentido no plano corpóreo. Porque, senão, eu fico aqui e não fico vendo mais nada. Espero que eu tenha respondido razoavelmente a sua questão. Porque, veja, quando assim... Não, não vou desenvolver mais porque o nosso tempo já não está acabando ainda, mas já estamos com quase uma hora de aula, 50 minutos de aula. Então, a penitência, ela é essencialmente uma conversão da nossa alma. E isso só é feito à força, porque, como a gente está... Vamos dizer, todo o hábito adquirido se torna uma segunda natureza. Então, quando eu adquiro um certo hábito, como fumar, por exemplo, estou aqui dizendo isso aqui é uma imperfeição de fato, é um hábito adquirido. Mas qualquer outro, pense lá nos seus hábitos adquiridos e que são, vamos dizer, viciosos no sentido de isso aqui mais me prejudica do que me faz bem. Mas, depois de adquirido, ele é fácil de realizar. Não é isso? Eu faço sem esforço nenhum. Então, para que eu... Isso tem a ver já com a mortificação. A mortificação, em essência, é matar o homem velho. matar em mim tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, vai contra a minha própria natureza profunda, vamos chamar assim. Me impede de realizar possibilidades que estão em mim e que eu não consigo atualizar por causa desses hábitos, de um ou outro hábitos. Vamos ver a Sarah responder aqui. Eu estava tentando ensinar como fazer com as coisas realmente boas que gosto. É, um prelúdio do céu. Tem uma passagem com a edição da Tereza de Jesus também, que era mais, vamos dizer assim, valorizava mais este mundo, as coisas deste mundo, via essa beleza nas coisas. E São João da Cruz, que era de uma austeridade, que, para nós, é quase inimaginável por lá. E foi lhes dado uma, acho que era uma pera, madura, assim, perfeita. E São João da Cruz não comeu, negou o prazer de comê-la por amor a Deus. E Santa Tereza a comeu por amor a Deus também. Então, como diz São Paulo, em tudo que você fizer, glorifique a Deus. Aí não tem problema. O problema é que, assim, a gente faz para a nossa própria glória. Quantas vezes a gente tem alguma coisa importante para fazer, mas está fazendo um negócio que é gostoso e a gente diz, tá, já vou fazer e a gente aproveita mais um tempo. A modificação é dessas nossas tendências que eu não sei como é que é vocês, mas eu, que sou muito ruim, é constante isso comigo. Você tem que estar sempre alerta, atento, porque, como diz o C.S. Lewis, uma coisa que era justa de se fazer, que estava de acordo com a vontade de Deus, pode facilmente ser revertida para o meu próprio prazer, para o meu próprio Deus. então, a nossa batalha, vamos dizer assim, no trabalho da penitência, da mortificação, é contra este homem velho que está em nós, que é o que deve ser crucificado com o Cristo, quando São Paulo diz, eu estou concrucificado com o Cristo, isso deveria ter sido traduzido assim, eu fico me metendo nas traduções, mas por uma razão, quer dizer, uma razão justa, concrucificado é melhor do que eu estou concrucificado com o Cristo, e São Paulo forjou essa palavra em grego, não existia, e São Paulo criou essa palavra, eu estou concrucificado com o Cristo, não é mais sintético, como o grego é em relação ao batismo, não é? Quem está concrucificado com o Cristo é o homem velho. Se você pegar os textos cristãos sobre o sacrifício de Cristo, o que é dito ali, que Cristo carregou sobre si mesmo todos os pecados no mundo e pregou-os na cruz, no seu próprio corpo, não é? Pegou o seu corpo ali e ressuscitou o terceiro dia. Então, é isso aí, o símbolo mesmo, e a quaresma nada mais é do que a preparação para a paz. Então, nós não podemos perder também nos nossos exercícios de permutência, o objetivo deles, que é a ressurreição, é o homem novo, que existe em nós a impotência e que nós ficamos sufocando, porque ficamos sempre escolhendo os nossos prazeres. espacinhos, isso é muito forte no olho. Veja como custa às vezes fazer um dia de jejum, mas não deveria ser tão pesado, tão complicado, assim. Pois é, mas parece que quando eu faço jejum, aí é que aquele bombom fica mais gostoso, não é isso? Eu olho aquele pedaço de bolo e digo, eu nunca tinha reparado como é saboroso, né? Então, o jejum, de uma certa forma, ele torna mais agudos as nossas paixões, especialmente do que, eu sei que é uma palavra horrível, mas é a palavra tecnicamente correta na tradição filosófica do concursivo, ou seja, dos nossos desejos. Quando você está em jejum, você vê assim, ah, esse aqui é um desejo com o qual eu estou apegado, por quê? Porque ele está voltando o tempo todo, não é isso? Passa cinco minutos, eu estou lá, por quê? E um café, no meu caso, é o quê? Um café, ou, enfim, aí cada um de vocês faz a sua aplicação da coisa. Existe ainda uma outra dimensão da penitência, quer dizer, a gente poderia dizer, voltando à penitência, que ela é a contrição, o remorso, remorso não, desculpe, o arrependimento, a dor, pelo pecado, etc., e ela nos, exatamente porque muitas vezes a gente vive alienado na nossa própria situação, com os nossos brinquedinhos, os nossos prazeresinhos, que nos alienam. Eu falava lá do parque, mas, imagina assim, um videogame, ou aquele, a novela, eu acho que pouca gente ouve hoje, a novela ficou tão ruim, quase ninguém, quase ninguém consegue ver com a porcaria mais, não dá nem pra alienar aquilo lá, né? mas, assim, o programa musical, que assim, só aquelas músicas que me deixam bem, alegre, feliz, assim, pois é, mas, às vezes, você está, você está precisando mesmo de remédio, né? Remédio e não do soporífero, né? Mas, enfim, além dessa dimensão, a tradição diz também que a penitência tem um aspecto de reparação, ou seja, a gente tem isso intuitivamente, essa noção de justiça, né? Que quando, por exemplo, eu bato em alguém, eu devo ir lá pedir desculpas, né? E talvez fazer um bem pra essa pessoa quando eu bato injustamente, né? Sem equilíbrio. Se bem que bater, em princípio, é injusto, a não ser que seja no filho, né? E, assim, moderadamente. Uma palmadinha, né? Porque isso acontece, né? Isso acontece mais com as mães, né? Você fica tão bravo que você bate pra corrigir, mas você bate também porque você tá bravo, né? Você bate pra se vingar, e a vingança é terminantemente proibida pelo Cristo. Não é pra se vingar, não. Uma coisa é fazer um ato de justiça reparadora, e até pedagógica, no caso de um filho. outra coisa é você descarregar a sua raiva, né? Não tô sugerindo surras, onéricas, de maneira nenhuma aqui. Mas tô dizendo assim, ó, vou fazer, pegar um outro exemplo de reparação, com o Pierre, eu dou uns exemplos que parece que eu sou muito guloso, mas não sou. O meu pecado principal não é o da rua. Mas você come o doce que alguém, o seu marido, seu filho guardou pra comer, porque você não aguentou, você olha e diz, ah, eu vou comer esse doce. E você come, e ele, pô, cadê meu doce? Ah, eu comi, né? O que você faz? Você vai lá, compra outro doce e devolve, repara. Se possível, você o quê? Compra até dois, né? Porque tem que reparar não só o doce que foi tirado, mas o tempo que, né? A ofensa que você fez a ele. Você preferiu o doce ao seu filho. Não é pouca coisa, né? Então, essa reparação, é um ato de justiça mesmo e que nos purifica, nos livra. Mas, além disso, ela pode ter uma dimensão ainda comutativa, no sentido, não sei se a palavra é essa, os advogados aí podem me ajudar, mas, assim, eu compro, eu dei uma palmada a mais no meu filho e aí eu compro um doce para compensar isso. Ou seja, eu não estou agora fazendo uma compensação no mesmo nível, igual, eu não estou pagando doce por doce, mas eu fiz outra coisa que compensou aquilo, em relação aos nossos pecados passados. Mas ainda tem uma outra dimensão que é a reparação pelos pecados alheios. Eu posso fazer isso também, os santos falam isso de neto. Então, eles estão pagando por nós, aliás, o Cristo na cruz fez isso. Eu falo assim porque eu tenho ícone do Cristo na cruz ali, às vezes eu me refiro ao Cristo especificado e olho para lá é porque tem um ícone ali. O Cristo na cruz fez isso e disse para nós fazermos isso. E aí tem uma outra dimensão que é, quando nós nos unimos ao Cristo nesse ato de reparação, ele toma um valor muito maior porque nós como que sacamos na conta do Cristo, entendeu? Nós nos unimos a ele e oferecemos, por isso se diz sempre na liturgia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que a gente oferece a Deus por Cristo ganha em dimensão porque não precisa explicar, né? Então, por exemplo, você pode fazer atos de reparação, atos de penitência pelas almas do purgatório. Então, a penitência tem essa dimensão mais ampla, vamos dizer assim, do que a mortificação. A mortificação, em essência, é uma luta contra você mesmo, contra o homem velho. É mortificar, a palavra é isso, é matar, fazer morrer os vícios. Então, tem um aspecto mais de purgativo, mais de purificação, que nos permite crescer mais, nos livrarmos dessas tendências, desses maus hábitos, etc. bom, eu acho que fundamentalmente, a simples do que eu tinha de dizer é esta, eu vi que tem algumas perguntas aqui, passaram também, o Falkler, o Falkler está por aqui, gosto muito de sorrir, é só uma piada, talvez você tenha o nome mesmo, Falkler, ou então admira o Falkler, nossa alma não é material, e desejarmos coisas materiais depois que morremos, vai complicar nossa vida na eternidade, pois não teremos corpo para realizarmos esse desejo perfeito, Falkler. É isso mesmo, nem citei isso, mas tem essa, isso aí tem a ver com a questão do purgatório, né? Por exemplo, a coisa do cigarro, eu gosto de fumaça, eu tenho esse hábito, tem, né? Aliás, durante agora, a quaresma é uma das minhas permitências, de vez em quando, por exemplo, agora também, mas não fui consciente, então não vale, já fiquei um tempo aqui, atrasando o momento de fumar, não daqui a pouco eu fumo, né? Mas quando eu perder o corpo, não vai ter cigarro mesmo, quando eu morrer, eu vou procurar, ué, cadê o meu cigarro? Não tem, é isso? E aí, isso vai sendo purificado, porque eu vou continuar com esse, ele vai diminuindo, esse é um aspecto do fogo impugnatório, né? Que é ir eliminando esses desejos, esses apegos, não é? Por coisas que são puramente corpóreas e, portanto, que passam, né? E que não deve ter algo análogo ao cigarro no céu. Cigarro é um símbolo também de algo, mas certamente ele não tem as mesmas características que as vezes que chegaram aqui. Então, eu nem vou saber que, eu não vou reconhecer, eu não quero isso aí, eu quero o meu trevo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Sarah diz, a questão é como tirar o céu daquilo, né? O céu não está naquilo, né? O céu está em outro lugar. Aquilo ali é um símbolo, né? Então, como tirar o céu daquilo? Aí entra mesmo, muitas vezes, o desapego, a negação, é negar aquilo para deixar que eu encontre o céu análogo, o simbolizado na minha própria alma. do que nós participamos da própria, vamos chamar, do próprio ser de Deus, né? Não dá para a gente entrar nisso aqui profundamente, mas já desenvolvemos isso neste curso da tradição cristã em algumas aulas. se aquele já me sustenta relativamente, relativamente, como você diz, compensar mais se já fico feliz. Meu avô, um homem, quando me adoeceu, disse que não queria morrer porque achava a vida dele boa demais, com as esposas, os filhos. Ele dizia, eu não queria, eu gosto dessa vida, é bonito, mas por um outro lado, kkkk. É, mas é isso, é que nós perdemos muito essa noção de eternidade, né? Da vida eterna, do céu, nós colocamos isso num lugar distante. São Tomás de Aquino dizia que a graça é a vida eterna começada, já nesta vida. Algo em nós já está no céu. pelo menos se você vive aqui no nosso aluno, no seu livro de estado de graça. Tem uma outra frase de São Paulo que ele diz, nós, como é que é? É até o sermão de você, muito bom sobre isso. a nossa vida está escondida em Cristo. Então é preciso, por isso a meditação e a oração é fundamental para que a gente vislumbre isso aí. Sem vida de oração você não vai conseguir vislumbrar o céu, porque o céu está dentro de nós. se Deus está dentro de nós, seja como aquele que nos criou e nos sustenta no céu, seja mais ainda habitando em nós através da graça, o céu está aí. Santa Teresa diz, por exemplo, que no céu, em Jesus Cristo, na sua própria alma, ela encontrou Nossa Senhora, os santos, os anjos, estava todo mundo lá. ela narra isso. A Kawane pergunta, se não estiver fazendo o que me dá prazer, estarei negando a mim mesma? Se você, neste momento, está querendo ter este prazer, sim. Se não, não. Se é uma coisa mais abstrata, assim, né? Eu não vou comer a casa aquele bolo, porque eu gosto muito do bolo, mas nada em você está pedindo esse bolo, aí não é uma negação de si mesmo no sentido que a gente está pensando aqui, dos exercícios quaresmais. não. Tchau, O que é isso?